Música Depois de quase uma hora de debate, os parlamentares rejeitaram em plenário um requerimento de autoria do deputado Bruno Souza, pedindo tramitação em regime de prioridade ao projeto dele, que admite o regime de educação domiciliar. O deputado alegou que protocolou o projeto no parlamento em fevereiro de 2019 e ainda está em análise na Comissão de Educação, que pediu 13 diligências junto a órgãos de educação para analisar a proposta. Pelo projeto, pais ou tutores podem ensinar crianças e adolescentes em casa, desde que eles passem por uma avaliação periódica pelos órgãos do sistema oficial de ensino. A presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, é contra agilizar a tramitação. A parlamentar alegou que só recebeu o projeto na metade do ano passado e pediu respeito às comissões de mérito. Eu não estou aqui pedindo voto a favor ou contra o projeto. Eu estou dizendo que nós precisamos ter respeito ao trabalho que as comissões fazem. Se nós começarmos a abrir exceção para projetos que estão com diligenciamento nas comissões, aqui não tem mais regra, não tem regramento. E nós não podemos dizer que a CCJ tem mais tempo de análise do que a comissão de mérito, porque isto não está previsto em regimento. Ou seja, o regimento não dá tempos definidos diferentes para as comissões. Vários parlamentares se pronunciaram contra ou a favor do requerimento do deputado Bruno Souza. Ele alegou que a Comissão de Educação estaria travando a tramitação por não concordar com a proposta de educação domiciliar. Eu não quero pessoalizar nada aqui. Eu quero um projeto importante para Santa Catarina sendo votado. Eu quero um projeto importante para mil famílias catarinenses sendo votado. Eu não vou praticar deslealdade alguma contra um projeto da deputada se eu discordar desse projeto. Vou lhe dar o parecer contrário. Vou votar no plenário contra. Agora não vou ficar trazendo um projeto que vai estar completando agora dois anos de tramitação. Deputados que tinham assinado o requerimento para agilizar a tramitação do projeto, a pedido do autor da matéria, acabaram voltando atrás. O deputado Kennedy Nunes, relator do projeto de ensino domiciliar na CCJ, foi um deles. O parlamentar é favorável a este tipo de ensino, mas concordou que o projeto ficou muito tempo na CCJ antes dele assumir a relatoria e agilizar a tramitação e que a comissão de educação tem o direito de aguardar o resultado das diligências. O projeto ficou um ano em uma gaveta na CCJ, não por minha parte. Eu peguei em fevereiro e logo depois fiz o parecer para dar a legalidade, para ir para a comissão de mérito. Eu quero muito discutir o mérito dessa questão, mas eu não posso aqui, na metade do meu quarto mandato, deputado Fabiano, imaginar que um assunto tão complexo como esse, e que Santa Catarina é um dos primeiros a estar discutindo seriamente este assunto, venhamos a tratar daqui, deputado Ismael, sem pelo menos as respostas das diligências. Se foram 13, poderiam ser 30 do novo, ou quizá 17 do PSL, ou quizá 55 do PSD, não importa. Mas essas entidades, elas devem ser consultadas, deputado Nazareno, para que nós possamos entender a parte técnica. A votação foi aberta em painel a pedido da deputada Luciane Carminati, e o requerimento acabou rejeitado por 19 votos a 9. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.